Música Infância Pamplona, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Santar. Há alguns anos tenho como função a gestão de tudo aquilo que diz respeito a uma instituição particular de solidariedade social. Música A Santa Casa da Misericórdia de Santar remonta ao ano de 1636. Portanto, somos uma instituição já multissecular, somos desde 89 uma instituição que tem uma função social de intervenção na comunidade e de apoio às pessoas idosas. Temos como Valências um centro de dia, temos um apoio domiciliário e temos um ERP. Possuímos também no âmbito da saúde uma unidade de cuidados continuados. Música Tem sido anos de muita exigência, em que os nossos idosos se sentiram muito isolados. Tentámos colmatar esse isolamento através dos meios ao nosso dispor, videochamadas, telefones, Tudo aquilo que estava ao nosso alcance, visitas, com algum distanciamento e isso marcou-nos ao ponto de agora, nesta fase mais tranquila, agora recuperem estes dois anos. Música Tentámos uma equipa de cerca de 70 colaboradores que são um orgulho para nós. Música Tentámos uma equipa de cerca de 70 colaboradores que são um orgulho para nós. Tentámos uma equipa de cerca de 70 colaboradores que são um orgulho para nós. Tentámos uma equipa de cerca de 70 colaboradores que são um orgulho para nós.